Olha, acontece agora uma operação, hein, pra prender um grupo que extorquia pessoas. Olha o golpe aí. Vem cá, a Patrícia Piazza vai explicar pra gente como que era esse esquema, hein, Pathy? Pois é, Manu, a gente tá aqui no primeiro DP de Aparecida de Goiânia. Essa investigação é da Polícia Civil de São Paulo, de Jales, interior de São Paulo. Aqui comigo tá Adriano Jaime, delegado aqui de Aparecida, que deu apoio pra essa operação da Polícia Civil lá de Jales. E quem vai explicar tudo pra gente como que era esse golpe, essas extorções aí, é o delegado Ademir Gaskis. Bom dia pro senhor. Explica pra gente como que era esse processo de extorção. Uma vítima denunciou há seis meses lá em Jales, né, começou a investigação e o que que se descobriu? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o apoio aos nossos colegas aqui de Goiás, sempre muito importante. Nós investigamos esse delito de extorção há cerca de seis meses. É, aquele golpe, né, um golpe que vira extorção, que a pessoa recebe uma foto, um nudes, né, e acaba compartilhando esse nudes. E a partir de então ela passa a ser extorquida, né, ou seja, a quadrilha fala que vai prender a pessoa, vai até forjar alguns mandados de prisão, né, mandados de busca pra pessoa pra ela passar dinheiro. E toda vez a pessoa tem que ir passando dinheiro, enquanto ela não comunica à polícia, né. No nosso caso, a vítima teve 10 mil reais de prejuízo. Nós conseguimos identificar cinco integrantes dessa quadrilha. Prendemos hoje quatro, cumprimos cinco buscas, foram muito efetivas. Qual era a participação de cada um desses integrantes? Nós tínhamos um teatrinho que era montado, né. Então, você tinha a menina que se comunicava com a vítima, que se passava depois, primeiro ela manda as fotos, entra uma conversa, aí depois ela manda a... falando que ela era menor. Em que aí, ah, se ela é menor, você tá cometendo um crime de pedofilia, né. Aí a vítima fica com medo que passa pra pagar esse dinheiro. No nosso caso, a vítima acreditou que estava namorando essa pessoa. E aí ela passava a inventar situações. Então, por exemplo, ah, o meu pai é muito bravo, ele vai me bater. Ah, eu preciso de dinheiro pra fazer uma formatura, que ela ia se formar. Eu preciso de dinheiro porque eu tive um acidente, eu tô quase morrendo, eu preciso do dinheiro. E as pessoas iam pagando, iam pagando, foram vários pagamentos sequenciais. Agora é um golpe antigo, né. A primeira vez que a gente traz a notícia desse tipo de golpe aqui. Qual a orientação pra aquela pessoa que se viu enrolada numa história como essa? Qual a orientação que a polícia pode dar pra que ela não seja extorquida dessa forma? A primeira é, se você não conhece um número que tá entrando em contato com você, seja WhatsApp, né, qualquer forma, e-mail, você primeiro tenta verificar se essa pessoa realmente existe. Geralmente ela começa com uma conversa assim, ah, eu sou amigo do fulano de tal, eu sou... Então entra com essa pessoa, se ela é sua amiga, você conhece esse cidadão aqui, você conhece esse número, né. Se não conhecer, já nem continue a conversa, né, já bloqueie o contato, porque se não se envolve dentro do golpe, fica difícil sair. E faça a denúncia o quanto antes também a polícia, né. Sim, sempre que perceber que houve um prejuízo, que houve um golpe, que houve um crime, faça o boletim de ocorrência e procure a polícia civil. A polícia acredita que mais vítimas possam aparecer depois da divulgação do caso? Com certeza, nós vamos inclusive compartilhar com o doutor Adriano, com sua equipe, todas as informações que nós temos, né, pra que eles possam buscar dentro dos bancos de dados de Goiás aqui se houve novas vítimas no estado. O que acontece agora com esses presos? São levados lá pro estado de São Paulo, como que fica a situação deles? No caso aqui, o pessoal vai ficar aqui em Goiás preso mesmo, por enquanto, a serviço lá do nosso juízo, né, que nós temos que finalizar o inquérito e ver qual decisão o juízo vai tomar, se vão continuar presos ou não. Muito obrigada pelas informações. Mano, então, uma investigação que começou há seis meses com uma vítima lá do interior de São Paulo, que acabou sendo conquistado aí, esse homem foi conquistado pela conversa dos golpistas, acabou passando cerca de 10 mil reais, um prejuízo grande aí, pra só depois denunciar a Polícia Civil, quando se viu já enrolado ali naquela situação. Então, quatro presos aqui também no interior do estado, foi Goiânia, Aparecida, Abadia e Trindade. Cinco mandados de busca e apreensão cumpridos na manhã de hoje. A gente segue acompanhando esse caso de perto. Eu volto com você. Combinado, Pathy. Obrigada pelas informações ao vivo pra gente aqui, então, no Goiás no Ar.